É top luxo, é top luxo do meu cariri Em nome de terra, produções e eventos E relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Não faz biquíni porque eu sei que tá vim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar E quando cobrinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha E novinha, e novinha, e novinha É top, é luxo, é top, é luxo, é top, é luxo do meu cariri Relaxe, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Não faz biquíni porque eu sei que tá vim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar E quando cobrinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Em nome de terra, produção e eventos Essa é a top luxo A top luxo do meu caririm É a top luxo do meu caririm Repertório atualizado, menino Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso João do Paredão João do Paredão Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, confiei, confiei Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do seu lado fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso É top, é luxo Em nome de De Produções e A Virtus Equipe Divulga Cariri É top, é luxo A top e luxo do meu cariri Repertório totalmente atualizado E esse seu namoro Com esse falhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo eu vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Adriano do Paredão Ei, que pisou na triangular E esse seu namoro Como esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse cifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo mesmo eu vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Equipe Divulga Cariri Em nome de Neaproduções e Aventos Chegou o boy do HB20 E as novinha e as novinha E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira E a top luxo do meu cariri Acabei de completar 18 Mamãe me presenteou com um carro novo E acabei no paredão do carro Chegou e aro 18 Ficou rebaixado Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama E as novinha curtição Eu tenho chama Eu tenho chama Aonde eu chego Ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Acabei de completar 18 A mãe me presenteou com um carro novo Engatei no paredão do carro Xenuíaro 18 ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as novinhas curtição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego, ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as novinhas pira, e as novinhas pira Chegou o boy do HB20 E as novinhas pira, e as novinhas pira Chegou o boy do HB20 E as novinhas pira, e as novinhas pira Chegou o boy do HB20 E as novinhas piram, e as novinhas piram Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar também Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi E tudo bem contigo? Oi Só liguei pra perguntar Se foi divertido ter me traído Pela boca, pois estava aqui E quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar também Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi E tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar E se foi divertido ter me traído Cala boca, pois estava aqui E quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Em nome de Té Produções e Eventos É top e a luxa Top e luxo Do meu caririm Respeita, menino Se apaixonar, menino É top e a luxo Mexer com os corações Apaixonar E entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui E me falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder E te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Um beijo lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com seu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui E me falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Eu te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Um beijo lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E te contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo É top e luz Para João do Paredão É top e luz Se apaixona papai Repertório atualizar Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E acertar café na cama Com chazinho de hortelã Tenha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão Recisão ou milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão Recisão ou milhão Onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo É top, é luz Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E acertar café na cama Com chazinho de hortelã Tenha massagem no pezinho Com banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão Recisão ou milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato é paixão Nesse contrato é paixão Recisão ou milhão Onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Recisão ou milhão Recisão ou milhão Recisão ou milhão Onde cê tá amarrado aqui eu E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem e você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Me puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Me puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa É top, é luxo Equipe Zona Triangular Adriano do Paredão E faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende E te mando mensagem E você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Me puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira E traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Me puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa É top, é luxo Em nome de interproduções e eventos É a mais top do meu cariri Sucesso É top, é luxo É top, é luxo A top luxo do meu cariri Eu tô de Rai Luz SW4 E raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz SW4 E raparigueirinho Sou o rei dos contatos Roda um aro Vinte e dois E as novinhas ficam loucas Ao som do paredão Ao desse com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou achar Causa na SW4 Preta A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW4 Preta do papai E vai descendo Vai E vai sentando Vai E bem devagarinho Lá no banco de trás Eu disse A Sofia vai A Valesca vai E tá na SW4 Preta do papai E vai descendo Vai E vai sentando Vai E bem devagarinho Lá no banco de trás Eu tô de rai Com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar Causando Na SW4 A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW4 Preta do papai Eu disse Vai descendo Vai E vai sentando Vai E vem devagarinho Vai lá no banco de trás Eu disse A Sofia vai A Valesca vai Entra na SW4 Preta do papai E vai descendo Vai Vai sentando Vai E vem devagarinho Vai lá no banco de trás E vem devagarinho 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 Vai descendo, vai trabalhando, pedindo É top, é luxo, a top luxo do meu caririm E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada, meu paredão é estranho O médio é estranho, o grave é estranho E deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha, todo final de semana Ela deixa eu farra, eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu Meu cavalo é estranho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha moto é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu Meu paredão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, me deixa estourar Volume é estranho, minha namorada é estranha E a todo final de semana, ela deixa eu farra E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Ronaldo paredão O paredão diferente não, estranho Vai descendo, vai trabalhando, menino É top, é luxo É top, é luxo É top, é luxo E salvador com as amigas na praia E já com a chama, as primas, os colegas Também chama a irmã que hoje vai rolar Eu tô em brasadão É na playa da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Com tem top e luxo Só pra dar o clima As novinha foram No chão, ela bota a mão Bota a mão E no joelho E vai no chão, ela bota a mão E no joelho E vai no chão Ela bota a mão E bota a mão E no joelho E vai no chão E se amadou com as amigas na praia Bija com mãe, chama as prima, colega Tomei chamar irmã que hoje vai rolar Eu tô em casa não, é na beira da praia Liguei meu paredão, aumentei o volume Do teto a pique luxo só pra dar o clima As novinhas foram bruxa, lá bota a mão Bota a mão e do joelho vai no chão Lá bota a mão, bota a mão E do joelho vai no chão, lá bota a mão E do joelho vai no chão, lá bota a mão E do joelho vai no chão, lá bota a mão Bota a mão, é papiluxa É papiluxa, respeita seu doidinho E ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde Ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser E você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra é dele É uma minha, outra é dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser E você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra é dele Adriano do Paredé Equipe Zona Triângulo E aí E aí E aí E aí E aí